E aí gostando? Olha só, como que você pode utilizar os elementos da periodização do treinamento para reabilitar o seu aluno e até mesmo o aluno que não é ou não está em estado de reabilitação, mas que você quer desenvolver mais a questão proprioceptiva ao invés da força bruta, da força absoluta. É isso que eu vou responder para você no vídeo de hoje, mas antes disso não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para que você seja sempre avisado quando a gente publicar vídeo novo e isso acontece todo santo dia. Olha só, a gente tem duas bolas aqui que a gente achou perdidas na quadra e obviamente que é bem legal a gente pensar que a gente pode muitas vezes utilizar elementos improvisados para inclusive distribuir ao longo da nossa periodização, do nosso planejamento de treinamento, o desenvolvimento de capacidades físicas diversas ou de manifestações diferentes da mesma capacidade física, que aí no caso eu estou falando da força muscular. Por exemplo, faz uma flexão de braço aí, tradicional. Ele vai fazer uma flexão de braço, eu posso pedir aqui que ele faça 30 flexões de braço e fazendo 30 flexões de braço ele estará trabalhando especialmente a questão da resistência de força. Até aí, sem nenhuma novidade para você que está me ouvindo. Entretanto, vamos supor que eu queira que o João seja um atleta de handball ou simplesmente ele goste de jogar handball no final de semana, voleibol, basquete, ou qualquer outra modalidade, tênis, por exemplo, que envolva... Já falei, Paulo. Falou? Falei. Você quer dizer? É, opa. Então, voltando. É, ou qualquer outra modalidade que envolva a questão das articulações dos membros superiores, especialmente o ombro e tudo mais. E a gente queira desenvolver a própria percepção. O que é a própria percepção? A própria percepção é a consciência, ou está diretamente relacionada com a consciência corporal. São as informações que o sistema nervoso do João receberão, né, das partes do corpo em relação ao espaço e também em relação ao tempo durante a execução do movimento. Isso depende de fuso muscular, de órgão tendinoso de gol, de cápsula articular e uma série de elementos. Só que esse exercício que ele estava fazendo aqui, apesar de ser um excelente exercício para desenvolver força e a resistência de força, não é um excelente exercício para desenvolver a própria percepção. Mas, com o auxílio das bolas de borracha ou das bolas velhas que você encontra largadas na quadra do seu prédio, você pode fazer isso. Bom, ele vai fazer a flexão de braço com uma das mãos apoiada na bola velha, ou na bola de borracha, ou na bola murcha. Por que que eu começo a periodização do treino, eu coloco lá algumas semanas dedicadas a ele fazer esse movimento, inicialmente com a bola murcha? Porque a estabilidade da bola murcha é maior. Professor, eu não tenho duas bolas, eu só tenho uma bola da época que eu jogava basquete na faculdade. Beleza, pega essa bola, murcha essa bola e periodiza o enchimento desta bola para que você possa, ao longo das semanas, torná-la com mais ar dentro dela, para que ela possa apresentar maior instabilidade. E quando ela apresenta maior instabilidade, obviamente que você tem um trabalho proprioceptivo mais pesado. Por exemplo, agora ele vai fazer com a bola cheia e você vai observar que o grau de dificuldade acaba sendo maior, porque agora a bola tem uma instabilidade maior, já que ela está mais cheia. Beleza? Então, a forma como a gente tem, muitas pessoas dizem que a periodização do treino, ela não se aplica no contexto do treinamento personalizado, do personal trainer, porque não tem equipamento correto, porque o aluno falta, porque o aluno isso, porque o aluno aquilo. Na verdade, tudo isso é um bando de desculpas esfarrapado, porque quando você tem o conhecimento para que você possa planejar e programar o seu treinamento de forma a respeitar a didática e os princípios do treinamento de uma maneira geral, você consegue fazer chover com os elementos que você tem, com os poucos elementos que você tem para poder controlar os programas de treinamento. Beleza? Deixe aqui nos comentários o que você gostaria de saber a respeito da periodização do treinamento na prática, porque a nossa expertise aqui no Núcleo de Excelência em Fisiologia do Exercício de Treinamento é, de fato, a prática. E a gente vai te mostrar aqui no YouTube. Além do mais, se você quiser conhecer, de fato, a maior certificação livre em periodização de treinamento, não deixe de conferir o link que está na descrição do vídeo. Beleza? Espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.